Olá pessoal, eu estou aqui hoje para a gente fazer uma meditação de iluminação dos chakras, energetização dos chakras, como vocês acharem melhor a palavra. Sente-se em um lugar confortável, onde vocês possam estar em meditação, se conseguirem colocar ou as mãos nas coxas ou então em prece. E nesse momento então eu quero elevar para todos essa energia maravilhosa que eu vou emanar. Imaginem nesse momento então, com os olhos fechados, que Deus está na presença de vocês, que a energia de Jesus Cristo, a energia dos anjos e arcanjos, a energia do universo, dos mestres ascensionados, que Deus esteja toda no ambiente onde você se encontra. Que essa energia está trazendo uma paz incrível nesse momento para a sua vida. Está trazendo saúde, está trazendo alegria e amor. Nessa energia você também está experimentando a sabedoria divina, a conexão direta com Deus, a conexão direta com o divino Criador, o Criador de tudo, a conexão direta do teu ser se conectando com a fonte de todas essas maravilhas que existem na natureza e que existem como formas de energias positivas, boas, que nos alimentam e nos trazem a força para todas as questões, para tudo que a gente precisa. Então, sentados de olhos fechados, imaginem que nesse momento uma luz violeta desça sobre você e ela cobre, invade seu corpo, cobre sua aura, se expande em todo o ambiente onde você está e em todo o ambiente de sua casa, nesse momento. Essa chama violeta, ela está como um círculo, como fogo, como bolha, penetrando em todos os teus, todo o teu corpo, todas as tuas células, tudo o teu emocional, mental e espiritual, a tua aura, o ambiente e retirando tudo, tudo que for imperfeito, tudo que não estiver em sintonia com a sua essência e com a essência divina. Tudo está sendo transmutado para a zona neutra do astral onde será transformado em energia boa e devolvida ao universo. Sinta essa chama violeta fazendo esse trabalho, essa maravilha que é retirar todas as coisas ruins que estão te perturbando. Pensamentos negativos, registros que estão atrapalhando o seu crescimento profissional, o seu relacionamento amoroso, a sua evolução espiritual, prejudicando o teu mental, te deixando depressivo, essas coisas todas que estão te incomodando mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e inclusive doenças físicas. E tudo que estiver em dissonância na sua aura ou no seu ambiente está sendo transmutado pela chama violeta que cobre tudo e está levando tudo embora. Agora, a chama branca desce pelo seu coronário na sua cabeça, ela vai inundando sua coluna, vai até os pés, sobe pela frente e cobre totalmente seu corpo físico e dali se expande pela aura fora, iluminando numa luz única branca o seu corpo físico, emocional, mental e espiritual e todo o ambiente onde você se encontra. Inclusive sua aura também, essa chama branca se expande em você. Nesse momento ela te purifica, ela te prepara para receber a iluminação dos chakras. Agora, a chama vermelha entra pelo seu coronário, vai até o básico, inunda seus pés, ela ali vai se fixar e vai se expandir. A chama laranja desce pelo seu coronário, vai até o umbilical e ali ela se fixa e se expande. A chama amarela desce pelo seu coronário, vai até o plexo e ali se fixa e se expande. A chama azul clara, desce pelo seu coronário, vai até o laríngeo e ali se fixa e se expande. A chama azul índigo, ela entra no seu coronário e já se fixa no frontal e se expande. E acima no seu coronário, a chama branca, violeta e amarela se fixa. Mas as cores que estão fixas e expandidas em seu corpo, elas estão se conectando uma outra entre os chakras, estão se conectando e se expandindo na sua aura. Estão brincando entre si. Por isso, como elas brincam entre si, essas cores vão vibrando nos seus chakras, básico, umbilical, plexo, cardíaco, laríngeo, frontal. Também elas sobem e descem e acabam soltando através do coronário pétalas coloridas sobre sua aura. Cada uma dessas cores vibra nas suas células, vibra no sangue, vibra na carne, vibra nos ossos. E ela tem o poder de exercer a cura de todas as doenças. Porque você tem o poder dentro de você de fazer com que isso realmente aconteça. A cura do corpo físico, emocional, mental, espiritual e material. Sinta que você está em equilíbrio emocional e mental. A razão e a emoção estão totalmente equilibrados. Por isso, você consegue tudo o que quer dentro do plano divino, dentro da sabedoria divina, dentro do amor divino, dentro das coisas boas e do bem. Onde o amor incondicional é a razão e a emoção. Não existe eu sou se não existir o respeito ao outro, o respeito a mim mesmo. Essas cores que estão vibrando dentro de você, no ambiente onde você está. Que elas permaneçam constantemente, infinitamente em você agora. E tudo, tudo o que vier do baixo plano astral, vai embora agora, definitivamente. E tudo, tudo o que vem de Deus, tudo o que vem do amor incondicional de Deus. Ex Coordinator. Se você está manifestando no meio da sabedoria divina, trazendo equilíbrio, harmonia, realização, despertar, transformação, positivismo, coragem, tranquilidade, abertura, libertação. todas as coisas boas, elas agora entram para ficar, permanentemente, constantemente, você está dentro dessa vibração, você vai ficar dentro dessa vibração, o que vem de Deus, nessa sintonia maravilhosa, de amor divino, de libertação, de desapego, entra para ficar, tudo que é maravilha do universo, tudo que é luz, tudo que é proteção, tudo que é abertura de caminho para o bem, para a realização das coisas boas, para o equilíbrio emocional, mental, espiritual, físico, material, entrem agora para ficar, você é uma luz, e que essa luz se expanda, para que você realize as coisas no tempo certo, equilibradamente, respire profundamente, respire profundamente, essa energia, segure a energia dentro de você e solte devagar, respire mais uma vez, essa energia maravilhosa, solte devagar, respire mais uma vez, respire mais uma vez, e solte devagar, e assim você permanecerá. E assim você permanecerá. Aqui, aqui,